E uma coisa que eu ia perguntar falando a respeito da sua própria imagem você se preocupa, por exemplo em que mais pessoas que sejam PCD, pessoas que queiram entrar nesse universo, você tem vontade às vezes de formar de treinar essas pessoas pra virarem streamers, pra entrarem no mercado? Não treinar Passar o que você aprendeu É, mas eu não quero fazer esse concurso sabe? Não quero fazer esse concurso não sei lá, acho muito pretencioso muito coach muito papo de coach de pô pague meu curso que eu vou te ensinar a ser um influenciador digital tá ligado? pô, tudo que eu fiz hoje em dia foi sozinho, tá ligado? sim, sim mas de uma certa forma é legal eu não gosto mas eu não quero ser o tiozão da internet tá ligado? acho muito papo de tiozão isso aí mas eu tenho os meus sonhos de ter uma página de suporte como a Able Gamers ser a própria Able Gamers de um certo jeito não ser uma concorrente obviamente sempre agregar nunca dividir mas ter a minha própria minha própria plataforma de apoio a criadores PCDs Música a